Pessoas que eu abati, que eu matei Eu quero que saiba que eu faria tudo de novo Ok? Eu sei o que eu fiz Eu sei quem eu sou E eu não preciso da ajuda de vocês Me perco nos problemas dessa vida Ainda não encontrei a solução Qual o sentido dessa vida, mas não vou perder a minha Procurando a tal definição Nada faz sentido, tudo é ilusório Olha só vem sorriso, desconfio do óbvio Pensa e nota as palavras, nasci no seu próprio óbvio Tua mente é psicopata, desconfia de si próprio Pensava que tinha minhas direções Me perdi em ilusões, mas sentia que era o certo Segui o caminho errado várias milhas Não negue mesmo na luz do dia Me perdi, andava cego Senti o universo desabado sobre mim Não negue, estava preparado sim para o pior final Mas não me entregue enquanto há de algo mais forte em mim Enfim, a dor que não me mata me consagra em mortal Pensei em desistir Quanto sono já perdi Quanto tempo não vivi, nesse tempo que sumi Quantos lembraram de mim Sorrisos não te faz feliz Senti que ali era o fim Mas me orgulho de mim mesmo Já que é pior das dores que senti Foram tão fracas diante de mim Todas as dores que me evitaram me fortaleceram Nada foi fácil, mas no fim da história o mais forte é quem sempre venceu Ninguém tem moral pra julgar ou falar sem viver o meu eu Quero que se foda fatos e pessoas que me aprisionaram no preu Eu enfrentava o meu maior problema, eu era o problema Talvez seja esse o pior dos problemas Embriagado de ideias fracas Minha glicose é a caneta que curava tal desgraça Que só me matava Faço da conselho a vida a ler, mano Pra tudo tem uma saída, um motivo, uma proposta Foda é chegar no espelho, ficar se olhando E não ter nada que te faça enxergar mais do que um bosta A vida pro vale demais Mas tu descobre o valor dela No momento em que se redescobre a paz Você sabe que cê pode mais Quando o tempo te mostra que o sorriso de agora é lágrima de um tempo atrás Tô correndo pro império Não vou negar mais ambição Não leva pra nenhum lugar Um dia o sonho era ter tudo pra poder comprar Mas tudo que tem e toda grana do mundo nunca vai pagar Pense bem com quem andas e chamas de irmão Abre o olho pro santo que cê faz oração Sem perdão é furada e pela emoção Lá no chão tu verás que eu tinha razão Fui no inferno e voltei pra ter a conclusão Lúcifer vive entre nós irmão, pega a visão A diferença é que aqui demônios beijam, prometem, dizem que te amam Dão a faga e falsa atenção Todas as dores que me habitaram me fortaleceram Nada foi fácil mas no fim da história o mais forte é quem sempre venceu Ninguém tem moral pra julgar ou falar sem viver o meu eu Quero que se foda fatos e pessoas que me aprisionaram Quero que se foda fatos e pessoas que me aprisionaram no brilho Todas as dores que me habitaram me fortaleceram Nada foi fácil mas no fim da história o mais forte é quem sempre venceu Ninguém tem moral pra julgar ou falar sem viver o meu eu Quero que se foda fatos e pessoas que me aprisionaram no brilho Tchau, tchau. Tchau, tchau.